O que é isso? O que é isso? Não tem nada que eu não quero O que é isso? No aplicativo Não trabalha Boy, you turn me inside And You're running on It looks all tonight It's so long You're running on It looks all tonight It's so long We're running on It looks all tonight It's so long You're running on It's so long It's so long It's so long It's so long E fingindo eu Já sei Cada vez que nos amamos Posso ver A tristeza em tua cara A tristeza em tua olhada E o que penso Devei ser Que eu não tenho Já faz tempo A ti A tristeza em tua cara A tristeza em tua cara A tristeza en Quintena A tristeza em tua cara É guerra Quem disse Eu nunca falo Era de tal I just flew I wanted her E senator Eu nunca Eu nunca falo Eu nunca falo Eu nunca falo Eu nunca beli Eu nunca falo Eu nunca falo Música